Seu barro aqui é zero, toda de fibra de carbono Estou falando de um celular de Paraguai que é dois chips Esse aqui também é, dois chips Maravilha, maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Olha, aqui as meninas estão, mas as meninas não Eu falei que é um caderno de pavo laranjado